Chega junto, vai! Essa é a final! Oh! 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 Olha lá! Salve, Oros! Eu te respeito, mano, e eu sei do seu talento Triste é saber que você é mais conhecido pela sua mãe do que pelo seu momento Pelo teu sentimento, agora chega aqui e na batalha eu apresento Você tem que entender que isso aqui é sentimento, ele é o rei da gastação Pra vocês eu faço um investimento, que é ideologia, rima que cultiva Vai vendo, meu mano, eu nem preciso da sativa, falar merda, besteira É pro Brasil, só que é por isso o povo que perde no fuzil Em guerra, tentado, coisa ruim, cê sabe, meu mano, eu não vou rimar assim Eu tô aqui pra falar a verdade, é pra mudar o pensamento da humanidade E não importa se é damba ou vagabundo, mudando um por um, depois eu vou mudar o mundo É isso assim que eu penso, por isso eu chego na batalha e essa rima eu não dispenso Você tem presença? É o favorito, mas se melhor rimarmos bem, porque senão fica esquisito Porra, que bagulho doido, menor, então tá suave Aí, você falou que eu só rimo gastação, quando o oponente é feio eu fico meio sem opção Cê tá ligado, menor? Então deixa eu te falar, quer me ganhar, chama já pra poder te ajudar O bagulho tá doido, tá de sacanagem, tu é mestre de cerimônia o prefeito da tua cidade Eu vou te perguntar, rapá, que eu tô junto com o Timu Maí na rua, nós que tá então, menor Se liga, tu tá na maior viagem, você deu papo de ajudar a humanidade Eu rimo magastano, tô improvisando independente do estilo, continuo desculachando Aí, menor, se liga sem vacilo, tu tem que fazer o seu e não falar do meu estilo Tá ligado, menor, o que que aconteceu? Estilo é igual a... cada um tem o seu O bagulho é doido, tá ligado, tu é igual o Zé Coméia, na moral, olha essa plateia Na moral, aqui é trem off the gang, não é batalha de conceito, menor, é batalha de sangue Beat vai virar, o bagulho vai ficar sinistro, o corpo vai mexer sozinho porque Orochi é o bicho Aí, menor, eu tô demais, na casa do Senhor não existe satanás, então Tu tá de Jesus, tu vem comigo, meu parceiro é mim O Jerochi manda uma folgada no meio do nada, que eu sou prestaleiro, então Vem comigo, mano, você criou conflito, meu short é camuflado, teu talento tá escondido Oi, na moral, você é duelo nacional, menor, pra mim você não passa de um boçal Porque eu te mato até com papo escroto, tu não sabe jogar, não era pra ter entrado no jogo O papo é reto, menor, que eu tô tranquilão, é Miss Orochi te dando aula de improvisação Aí, mané, não sei se seus versos é decorado, mas você é do museu, teu flow tá ultrapassado Tu tá virando fóssil, é óbvio, que o bagulho fica sinistro, menor, e o teu óbito Você é Alves, balança o cuscuz, quando eu falei ali atrás, minha nota vira Alvestruz Demorou Aí, ele me chamou de Alvestruz, quer mudar até meu nome, primeiro um MC que não liga o microfone Isso é tenso, tô no censo, é rima boa aqui, agora eu chego tenso, pelo menos uma que você mandou não foi ruim Na casa de Deus tem satanás, pera, tem sim, olha aqui pra mim que eu tô no free, agora vamo aí disposto a evoluir E ele disse, se meu passado é repente, chego na batida e eu vou ser decente, disse que é museu porque não é de repente Meu flow é das antigas e a ideia lá na frente, pega lá e vai procurar, agora eu chego aqui, tô chegando em BH Você rima com Pelé, ele é teu parceiro, vou te fazer um favor, manda a volta pro Rio de Janeiro Você vai gostar de rimar lá, porque sinceramente você não sabe representar Eu nem falei do teu estilo, eu só falei que quando eu canto, mano, eu puxo o gatilho Só que a rima não é bala, é pedrada, é só freestyle de rima improvisada Fim desse duelo Venceu! 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 Ah, final do duelo nacional Terceiro é tudo que o povo quer, né, mano? Ó! Aí, quem vota primeiro? É? É você? Vai! Voto de Bruno Bell é terceiro, out! Vocês! Terceiro! 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 Mel! 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 Me restam dúvidas, tio Você tem dúvidas, né? Tem Tem muita gente, meu irmão Muita gente, muita gente parada Da linha pilastra pra lá, não vi ninguém com a mão pra cima Vamos lá, vamos votar Quem vota em Alves, mão pra cima e barulho? Quem vota em Yorashi, mão pra cima e barulho? Tem diferença, mano Aparentemente os votos deram o Orochi É Qual vai ser? Qual vai ser? Quem quer terceiro round? Quem quer terceiro round? Quem terminou rimando? Quem terminou rimando? Alves terminou rimando Alves volta Quem quer o terceiro cabuloso? Barulho! Então vem junto Vem junto O que é isso? Vem Aí, pra mim já tá feita A minha missão Porque eu não vim com a cabeça Simplesmente em ser o campeão Você tá ligado que essa é minha ação Hoje eles levam pra casa uma lição De que o rap vive e sobrevive não é extinto Isso é batida, eu só falo o que eu sinto Pra nós eles gritaram terceiro Mas quando ele abre a boca eu só grito banheiro Pelo amor Pelo amor, fala muita besteira Você tem que falar mais da cultura brasileira Olha só Chega comigo o Iarque Por isso que o Calipso tem mais riso do que tipo o Buarque Porque o Brasil não valoriza Você vai vendo meu mano Eu não vim curtir brisa Você vai terminar pode ser campeão Mas eu te pergunto qual que foi tua informação? Quem que você vai mudar na vida desses mano? Quem que eles tão pensamento como o mais insano? Porque você tem que mudar é a mente Isso não adubo, isso planta a semente Pra que a gente veja no futuro Um povo esperto e principalmente maduro Você é foda, meu nome Eu te respeito Mas como? Pra eu mudar meu jeito vai ser meio difícil Tipo assim Eu sei que você tem muito conteúdo lírico Não vou mudar ninguém Porque Deus Deus a ele, o livre arbítrio Deus fez, cada um sabe o que faz Você falou que eu sou satanás Então tá suave, eu vou te falar Eu sou satanás, abriu a porta do inferno E você veio pra BH Qual é, Elvis? Tu tá suave? Vem no sapatinho que meu pão é mó viagem Eu vou pro banheiro, que papo escroto Você falou do Pelé, para de gozar com o pau do soto Porra menor, eu vou te dizer Ganhar do Pelé é muito mais difícil que ganhar do C Tá ligado, mano? Você tá com a cruz no peito Você já chegou, já deu papo de prefeito Aí menor, se liga, tu é comum Diz pra mim o que que tu mudou na vida de cada um Porra nenhuma se acostuma Vem no sapatinho menor, agora tu é testemunha Deixa eu te falar menor Se acostuma, tá igual água de salsicha Serve pra porra nenhuma Ei, 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 ei Final do duelo de MCs nacional 2015, tá ligado? Alves, Orochi Hora de votar e decidir quem leva Momento decisivo E ó, quem leva? Pra baixar o meu um pouquinho aqui, tá ligado? Chitão Baixa o meu um cadquinho Quem leva? Leva 5 conto pra casa, 5 mil reais E leva uma sessão de gravação no Red Bull Station em São Paulo, tá ligado? A sequência é a seguinte, rapaziada Vira aqui no palco, fazer pá, freestyle, batalha, maneiro A gente quer ver a rapaziada fazendo carreira na vida, tá ligado? Afinal de contas, isso aqui é uma parte da construção de cada MC Vários tem trabalho E vocês tem mais é que pesquisar o trabalho autoral desses caras e dessas minas, tá ligado? Porque é muito trampo pra fazer som no Brasil, mano É difícil às vezes divulgar, fazer girar, apagar estúdio, base, as porra toda Então valorizem o trabalho da rapaziada Escutando, comprando CD, indo no show e pagando pra ir no show Isso é importante pra nossa cena, tá ligado? Mas... Tem boi não, tiozão Chega pra cá, ninguém Hora de votar aí, quem dá o primeiro voto é? Mamute Vai Não que ruim Segue a chance Era uma boa saída, né? Quarto round Fala, turma Vai Voto de Mamute esquerda, Orochi Agora a responsa tá na mão de Nino Cada um aí, hein? Vocês Quem vota na minha esquerda em Orochi, mão pra cima e barulho? Quem vota na minha direita em Alves, mão pra cima e barulho? Orochi 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 Alves Orochi é o grande campeão do duelo de MC na Zona Edelstein Como é de praxe, não pode falhar, freestyle do campeão, muito barulho!